Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Venho aqui pra te encontrar Ó meu Senhor Sei que a seu lado é meu lugar Venho aqui pra te encontrar Ó meu Senhor Quero viver em seu amor Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Venho aqui pra te encontrar Ó meu Senhor Venho aqui pra te encontrar Ó meu Senhor Quero viver em seu amor Em nome do Filho Amém 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 Legenda Adriana Zanotto